Vocês estão querendo passar no ETE PE Integrado 2021 Matemática? No caso do ETE, vocês sabem que tem Português e Matemática. Então hoje eu trago para vocês aqui questões que poderão ajudar vocês a entrar dentro de um mercado de trabalho e também a entrar dentro de uma escola técnica. Segue o vídeo. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Bizus MT. Vamos para o vídeo. A questão 1, ela cita o seguinte. Resolva a equação indicada dentro da alternativa abaixo. Ele colocou aqui. 10x menos 12 mais 10 igual a 18 menos 20. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. É isso? Então vamos resolver. Letra de um lado e número do outro. 10x fica, certo? Não tem mais nenhuma letra. A única letra que tem aqui seria só esse 10 aqui. Então vamos passar tudo para o outro lado. 18 fica, o 20 já fica. O 10 passa para lá. Menos 10. E o 12 passa para lá, mais 12. Então aqui vai ficar 10x igual. Aqui eu vou pegar, vou somar os positivos e somar os negativos. 12 com 12. 18 com 12 vai dar 30. E aqui também vai dar exatamente 30 também. Então menos 30. 10x é igual a 0, porque aqui vai ficar os opostos. Então x é igual a 0 dividido por 10, que vai ser igual a 0. Então a resposta é a letra B. Não está dando para ver aí, mas foi a letra B. Certo? Aqui foi um 0zinho aí para vocês. Por isso que eu coloquei aí, mas foi questão da prova. Como está muito embaçado aí, que foi tirado o printer. Certo? Eu mandei aqui para vocês. Então a resposta aí, 0. Se você gostou, taca o likezinho aí no canal do professor aí, tá? E no vídeo, para estar ajudando o canal do professor. Beleza? Vamos para a próxima questão. Em 15 minutos, eu consigo descascar 2 quilos de batata. Então vamos lá. É uma questãozinha de regra de 3. 15 é o tempo, né? Minutos. Eu descascar 2 quilos de batata. Beleza. Ele quer saber em 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60, porque tudo aqui vai ser para minutos, tá? Então aqui, 60. Aqui vai ser quem? X. Certo? A regra é. O tempo que está com X, aí você vai igualar. X igual a 2. Eu falei a pergunta. Se eu aumentar o tempo, o que acontece com o descascar de batata? Você vai aumentar, não é isso? Quanto mais tempo, mais o descascar de batata. Seta para cima, você já sabe que inverte, né? 60 sobe. E o 15 desce. Como eu falei a vocês, já não precisa multiplicar. É só dividir aqui, ó. Repete o 2. E divide 60 por 15. Aqui vai dar 4. Então a resposta vai ser 8. 8 o quê? 8 quilos. Beleza? Se gostou, taca o likezinho aí no dedinho aí para estar ajudando o canal do professor. Se não for inscrito, se inscreve no canal também, tá? Próxima. Marque a opção correta, hein? Que indica os valores de dois números cuja diferença, ó. Lembrando que a diferença é subtração. Se eu pegar A menos B, vai ser igual a 52. Até aqui, beleza. Diz que o maior, eu vou sopar aqui o maior é a letra A, tá? O maior, o A está, está é fração, para 23. Assim, é igual, como o menor está para 19. Ele colocou aqui na questão. Então aqui eu tenho um sistema de primeiro grau. Primeiro eu vou trabalhar aqui meio pelos extremos. Trabalhar isso com esse, esse com esse. Beleza? Vai ficar assim, ó. A vezes 19, 19A. 23 vezes B, 23B. Vou isolar o A. Então vai ficar 23B dividido por 19. Aonde aparecer A, eu vou colocar isso aqui. Então vamos lá. Aí fica assim. Eu vou substituir aqui em cima. O A, eu vou colocar 23B sobre 19. Então eu tirei esse A aqui e estou substituindo por esse. Certo? Menos B, igual a 52. Só repetir. Como está em fração, eu vou multiplicar para cá e para cá. Repeto, 23B menos. 19 vezes B, 19B. E 19 vezes 52, eu vou multiplicar aqui. 18 vai 1, 45, 46. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Então aqui vai dar 8, 8, 9. Vai ficar 9, 8, 8. Aqui eu vou subtrair. Aqui vai dar 4B, certo? 9, 8, 8, 8. B vai ser 9, 8, 8. Dividido por 4. Vai dar 2. Vai dar 8 para 9, 1. Desce 8. 18 por 4 vai dar 4. 16 para 18 vai dar 2. Desce 8. Vai dar 7, né? 28 dá 0. Então eu posso falar que o B vai ser 247. B, 247. Você vai observar direitinho aqui. 247 está aqui já. Olha, a letra B. Não tem mais 247 nenhum. Eu já sei que é B. Certo? E aí eu vou substituir para encontrar o A. Então aqui, A menos B igual a 52. O A eu não sei quem é. Quem é o B? 247 que eu tenho achado já. O A vai ser 52. Passa para lá. Mais 247. Somando aqui vai dar 299. Que é o valor de quem? De A. Está aqui, 299 e 247. Beleza? Sistema de perograal, substituição. Substitui em um e acha o outro. Depois acha o outro também que está faltando. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos de vocês. Tá? Se inscreve no canal também. Para estar recebendo notificações de novos vídeos que serão lançados. Tá bom? Não esquece de deixar o like, tá pessoal? Para estar ajudando aí o canal. Tem um vídeo aí que está explicando várias regras aí. Que são 7 regras que eu estou deixando para vocês. Aqui no card aqui em cima. E aqui embaixo também. Vou estar colocando para vocês. Esse vídeo para vocês que estão acompanhando lá e seguir. E fazer esses passo a passo para conseguir entrar dentro da escola técnica. Conto com vocês. E até o próximo vídeo se você quiser. E até o próximo vídeo.